Não aguento mais, minha filha não sabe sabe, vai, é volta de manhã, não sabe sabe, essas tecnologias aqui. Tecnologia avançada é o mundo tritual, eu acho isso uma boa, mas nem tudo é normal. Pra esses jovens de agora, isso é sensacional, mas se não te der limites, vai aqui o meu palpite, pode ter crime fatal. O Zab Zap vai comer comida no Zab Zap, pelo amor de Deus, pedindo a roupa da autoridade, alguém faz alguma coisa, eu não aguento mais, Eu vou me ensucidar, eu não aguento mais, mas não vou me ensinar. Contendo nos telefones, ninguém olha pra ninguém, é só mensagens que vêm, é só mensagens que vêm. Contando vídeo pornô, mesmo sem saber aqui, não dá atenção pro próximo, não tira olho no troço, educação não tem. Eu não aguento mais, então, coisa de Zab Zap, isso é um inferno, isso já com a minha vida, eu chego no serviço, 10 calcinhas tão lavando mais, 10 calcinhas tão lavando mais, 10 calcinhas tão se deixando pra me lavar, não aguento mais. Esses que lançaram agora, eu nem sei falar direito, é o tal do Zab Zap, dizem que isso é perfeito, até mesmo a minha velha, já está mudando de jeito, já está queimando o arroz, deixa tudo pra depois, Começou a dar defeito. A autoridade, que tiver amor me escutando, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô claro e me importando, é uma de 20, outra de 18, a vida lenta Zap Zap, Zap Zap, Zap Zap, Zap Zap, Zap Zap. Naqueles tempos de outrora, não tinha muito perigo, se conhecia de perto, pra gente chamar de amigo, esse tal do Zap Zap, essa coisa do inimigo, coisa de um demônio planta, pra poluir a infância, dos nossos jovens queridos. Os casais e hoje em dia, quase já não transam mais, cada um com o telefone, são os direitos iguais. Os filhos todos na rua, parece que nem tem paz, no São Gabriel eu digo, que tudo isso é motivo, as redes sociais. Não aguento mais minhas filhas no Zap Zap, vai, levanta de manhã, faz com a mão no dente no Zap Zap, vai arrumar o quarto no Zap Zap, vai tomar banho no Zap Zap, vai comer comida no Zap Zap, pelo amor de Deus, pedindo ajuda para as autoridades, alguém faça alguma coisa.